Noite de sexta-feira foi realizada aqui na Casa Maior em Batataes a 20ª edição da cerimônia de certificação de empresa amiga da Pai Batataes evento que visa reconhecer publicamente as iniciativas de empresas privadas que mais se destacaram em prol da organização do ano de 2023 É mais um evento, um sucesso, a gente pôde contar com o pessoal jovem, apoiando também a inscrição também todos sempre apoiados, então aqui é um agradecimento a todos os parceiros que colaboraram com a Pai Nessa noite, dezenas de empresas foram certificadas com o seu empresa amiga da Pai Além de muitas homenagens e várias apresentações, a animação dos novidades ficou por conta do super valentoso Ricardo Bombardo Noite de responsabilidade social É isso mesmo, uma noite de responsabilidade social, de agenda ESG, de ODS, uma agenda que mostra a responsabilidade dos empresários aqui da cidade de Batataes Uma ação muito importante, com essa instituição muito querida, com um trabalho significativo que é a Pai aqui na cidade É emocionante por conta da relevância desse projeto Uma instituição como a Pai sempre tem dificuldades em arrecadar recursos Porque os serviços que ela presta são serviços muito específicos e portanto muito custosos Eles têm um aporte, eles necessitam de um aporte financeiro muito grande Poder colaborar com a construção de um trabalho sólido como o desse trabalho é muito emocionante e muito relevante Uma noite importante para a nossa cidade, as empresas que ajudam a Pai de Batataes Sendo reconhecidas nessa importante ação, 20 anos de comemoração do selo empresa amiga da Pai Então nós temos aqui a grata satisfação de reconhecer todos esses grandes empresários Que apoiam a entidade assistencial que é a Pai de Batataes, que presta um serviço de excelência para a nossa população A seleção das empresas roubidadas a participar da campanha ocorreu por meio de pontuações Para cada ação realizada em benefício dos serviços prestados pela instituição e milhares de pessoas